Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado mais uma página Que foi do seu diário alancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja No seu passado mais uma página Que foi do seu diário alancada Que foi do seu diário alancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Tchau, tchau